Olá, confira no vídeo de hoje as ofertas do dia, magazineluisa.com.br e a sua sugestão de produto. Essa é uma pesquisa de preço do seu canal de ofertas e variedades, Sofia TV. Seja bem-vindo. Secador de cabelo Typhoon Cerâmica 2 velocidades, de R$ 369,90 por R$ 246,91 à vista. Refrigerador, geladeira Consul, Frostbri, duplex, 437 litros, bem-estar, de R$ 2.899 por R$ 2.759. Kit Filco, com liquidificador e batedeira, de R$ 438,10 por R$ 389,90, em 8x, de R$ 48,74. Mop giratório de tanim, brilhos, spin, compound e microfibra, de R$ 129,90 por R$ 89,90. Jogo de panelas Brinox, antiaderentes de alumínio, 7 peças, de R$ 499,90 por R$ 284,91 à vista. Smartphone Motorola G8 Plus, de R$ 1.699, por R$ 1.487,07 à vista. Fogão 4 Bocas Eletrolux, acendimento automático, de R$ 1.499, por R$ 1.079,10 à vista, ou R$ 1.199,10 de R$ 119,90. Faqueiro Tramontina Laguna, em 9x, 100 peças, de R$ 599,90 por R$ 279,90, em 6x, de R$ 46,65. Jogo de panelas Pramontina, antiaderentes de alumínio, 5 peças, com vida. Mônaco, de R$ 899,90 por R$ 599,90, em 12x, de R$ 49,99. Micro-ondas Eletrolux, 34 litros, de R$ 899,00 por R$ 539,10 à vista, ou R$ 599,00 em 6x, de R$ 99,83. Panela de pressão elétrica Molde, ou 3 litros, timer controle de temperatura, de R$ 279,90 por R$ 227,91 à vista, ou R$ 239,90, em 5x, de R$ 47,98. Tablet Samsung Galaxy Tela, 8 polegadas, Wi-Fi, de R$ 1.511,90 por R$ 999,00, em 10x, de R$ 99,90. Escrivaninha com duas gavetas Politorno Lindóia, de R$ 389,03 por R$ 199,90, em 3x, de R$ 66,63. Geladeira-refrigerador Press-Temp Frost Free, 375 litros duplex, de R$ 2.799,00 por R$ 2.384,91. Fogão 5 bocas, com sua sedimento automático inox, de R$ 1.999,90 por R$ 1.599,00, em 10x, de R$ 159,90. Jogo de panelas Brinox e vestimento cerâmico de alumínio, 7 peças, Ceramic Life, de R$ 699,90 por R$ 474,91. Liquidificador Filco PH-900, 2 litros, 12 velocidades, de R$ 199,90 por R$ 132,91 à vista. Fatiador cortador de frios elétrico, 3 velocidades Lenox, de R$ 269,90 por R$ 249,90. Jogo de panelas Tramontina, antiaderentes de alumínio, 7 peças, Paris, de R$ 329,90 por R$ 265,91 à vista. Mato giratório com balde e microfibra, betanino, vista, de R$ 219,90 por R$ 142,41 à vista. E o nosso vídeo continua, mais ofertas para você a seguir, lembrando que para continuar a receber os nossos vídeos, basta se inscrever e ativar o sininho. Geladeira Refrigerador Consul Frost Free, 386 litros, duplex, de R$ 2.499,00 por R$ 2.051,10 à vista. Jogo de panelas Brinox e vestimento cerâmico, 5 peças, de R$ 399,90 por R$ 299,90. Bebedouro de água Esmaltec de mesa, refrigerado por compressor, gelágua, de R$ 599,00 por R$ 389,41 à vista. Geladeira Refrigerador Frost Free, co-inox, 310 litros, eletrolux, de R$ 2.499,00 por R$ 1.979,10 à vista. Fogão Quatro Bocas Mesa de Vidro com seu acendimento automático, de R$ 1.599,00 por R$ 1.124,10 à vista. Mops Duratório Flash Limp Fit, com balde e microfibra, de R$ 149,90 por R$ 99,90. Geladeira Bresempe Frost Free, 540,6 litros, de R$ 5.899,00 por R$ 4.859,10 à vista. Conjunto de panelas Brinoc Ceramic Life, 5 peças, revestimento cerâmico, de R$ 799,90 por R$ 664,91 à vista. Seu canal Sofia TV volta a qualquer momento com mais ofertas pra você, mais pesquisa de preço, muito obrigada pela companhia. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu gostei e compartilhar com quem gosta desse tipo de vídeo. Muito obrigada, até a próxima!